Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h56 da manhã do dia 21 do 3 de 2024, ontem foi uma tarde e uma noite tensa, vocês não têm ideia, eu passei a, nossa senhora, passou ali de umas 5 horas da tarde, eu acho que eu peguei uma virose, alguma coisa assim, comecei a botar tudo para fora e fui parar só lá pelas 3 da manhã, então foi, pô, soador, não sabia como é que eu ia chegar aqui hoje, nem se ia até hoje, de qualquer forma já tem vídeo ali short, real no canal e a gente, eu devo pegar um pouquinho mais leve, mas de qualquer forma não devo conseguir manter o ritmo, ainda estou meio abalado, me alimentando aí de leve, devagarinho, mas conseguindo manter as coisas dentro do estômago e tal, então estamos indo, o direcionamento está certo, a gente tem aí algum nível de não linearidade, a gente vai paulatinamente numa melhoria sem um nível de linearidade, mas aparentemente aí tem a minha saúde aí para um soft landing, vamos ver quanto tempo isso leva, mas acho que final do dia hoje eu já devo estar zero, tá? Eu começo com um disclaimer aqui, o que eu falo lá na Baizédo, que é a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é? De qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente tem o vídeo ali falando da organização do canal, é sempre positivo para entender como o canal funciona, tem bastante coisa, fechamento de ontem, dado que a gente já abordou tudo, inclusive meu momento escatológico de ontem, positivo para o portfólio fechamento de ontem, com volume bom, acontecimentos a gente tem a Marra Energy, acionista ali, com coisa próxima de 5%, se não me engano, da 3R Petroleum, que tinha justamente proposto fusão de parte da operação da 3R com a Petro Recôncavo, conseguindo trocar os nomes do conselho de administração da 3R, o que deve justamente facilitar a continuidade desse movimento de fusão de parte da operação, se não me engano, é a parte offshore, com a Petro Recôncavo. A gente já tem Real Short no canal mais antigo ali falando de qual é o projeto que eles têm, agora mais um movimento nessa direção. A rede de mercados espanhóis ali, dia, pedindo recuperação judicial aqui no Brasil, eles já tinham ali um plano de redução forte das operações fora de São Paulo, 343 lojas, se não me engano, aparentemente isso não vai resolver sozinho, então a gente deve ter abertura de um espaço para ganho de market share para outras operações como açaí que a gente tem no portfólio, certo? A Selic reduzida em mais meio ponto percentual pelo Banco Central, com contratação da próxima redução já nos livros, eu estou vendo bastante matéria aí dizendo, ah, Banco Central contrata a última redução, não é isso que eles falaram, o que eles falaram é que a partir dali, você tem uma avaliação, reunião é reunião para ver como é que continua a queda de juros, em que ritmo, para onde vai, certo? De modo que não é que acabou de reduzir, que vai parar de reduzir nos 10,25, foi para 10,75 agora, não é que vai parar de reduzir nos 10,25, é que a gente tem a certeza de que até os 10,25 será reduzido e a partir dali a gente começa, quanto mais baixa os juros, mais eu tenho que ver justamente o quanto aquilo ali está começando a afetar ou não a pressão inflacionária. Eu vejo ainda espaço para uma boa redução, dado que a gente tem visto dados de arrefecimento inflacionário contínuo, mas a partir dali a gente não tem mais a contratação das próximas reuniões a partir de agora. É possível que na próxima eles já consigam contratar a próxima, mas a gente vai indo assim de uma em uma reunião avaliando os dados, o que é mais do que natural, certo? Com a redução contínua, eventualmente eu vou chegar num ponto ali que eu começo a ter que ser mais, eu tenho que fazer um escrutínio maior para justamente ver a continuidade. Então, zero de mudança na tese de investimento, tá? Fed mantendo juros estável nos Estados Unidos, que é o esperado, tá? E com previsão de três cortes ainda para o ano de 2024. Então, segue bem alinhado, nada que chame a atenção. E por último, aqui a gente tem o Mantega, convidado para o assento da Petrobras dentro do Conselho Administrativo da Braskem. Está finalmente conseguindo a boquinha. Ontem me mandaram uma mensagem que eu ri demais, que foi alguém falando que estou comprado em Vale e agradeço violentamente por terem levado ele. Eu simplesmente não consegui. Aquela mensagem ali, eu ri alto. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, em grupo, por causa do Bahia. A InfraCommerce, que caiu sem qualquer sentido. Guararapes, BR Partners e Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram. Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada. Ih, sobreviu uma noite aí tensa, tá? Mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o Bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí nos shorts e reels. É possível que eu pegue mais leve hoje, justamente porque eu estou recuperando ainda. Mas a gente vai estar aí acompanhando, precisando de mim de verdade. Só manda mensagem que, à medida que eu vou conseguir, eu respondo. Valeu, galera. Beijão.